Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês com um tour aqui pelo sítio. Esse daqui é o meu pezinho de amora, está carregado. Foi plantado um galinho só. Está todo cheio de amora. Agora eu vou subir aqui e mostrar um pouquinho o sítio para vocês. Vou colher banana. Tem um cacho de banana que está metade maduro. Aqui nós já fizemos, sinalizamos onde vai ficar a casa. Tudo no seu tempo, tudo no tempo de Deus. Estamos um pouco curtos com a grana, mas a gente consegue. Esse aqui é o limão, limão tai chi. Se pede limão, ganhei da minha irmã. Primeira vez que ele deu florzinha. Meu neto vai lá ajudar a colher o cacho da banana. Lá para cima. O sítio não é assim grande, mas já acumula bastante mato. Já dá bastante trabalho. Olha como isso está carregado de laranja, de florzinha. Essa aqui é aquela laranja baía. Está carregadinha. Se der fruta, o que tem de flor, nós vamos colher bastante laranja. Aqui tem um pouquinho de abacaxi plantado. Tem bastante capim também para arrancar. Aqui é o cristo. Aqui é o cristo. Pé de nectarina. Tem que passar a máquina aqui. Está bem... O mato está bem alto. Tem um pé de vergamota que eu vou passar água de fumo nele. Ele está com um pouquinho de fungo. Está feinha as folhinhas. Aí nós vamos passar uma água de fumo. Ele tem umas bananas. Aqui tem que dar uma boa roçada. Então vamos atrás do cacho de banana. Vamos fazer uma banana com ela. Vamos fazer bananinha. Fazer casquio bananinha. Para comer banana. Fazer maluco também de banana. isso aqui é uma colher banana é aquele é chá isso daí? é aquela aquela flor como é que é? ah eu não sei como é que é aquela carroza que ia pegar aquela veste que ia pra ela não sei como é que é é pra fazer pra você? ah, Marcela? será que é Marcela que é? isso aqui é Marcela ah eu não conheci o pé de Marcela eu não conheci o pé de Marcela vamos embora vamos esse daqui é pé do que? esse aqui esse aqui é pé de cambucá é uma fruta, é comestível? sim, claro é uma fruta comestível diz que é muito deliciosa essa fruta bem doce então vamos embora Bianca veio junto, Bianca espera deixa eu passar ah, mas isso aqui tem que entrar de facão mesmo e de foice porque tá muito sujo aqui tem que fazer um balanço pro Lucas essa árvore aqui é ótima pra um balanço o Luquinhas vai adorar tinha que passar a máquina dar uma boa roçada não é Bianca? dá uma boa roçada e daí botar um balancinho aqui aqui tem um cacho de banana madura lá em cima não dá pra não vai dar pra ver quase já vai puxando tem outro cacho tem outras bananas aqui é uma vertente é uma vertente que secou aí a gente tá nós estamos na expectativa dela voltar porque a água passa bem por baixo mas agora já tá mais limpo a gente vai plantar mais árvores já plantamos mais algumas árvores plantamos pé de gabiroba e agora estamos no aguardo olha que pé de gabiroba essas árvores aqui é boa pra plantar orquídea futuramente quem sabe eu não amarro mais orquídea aqui vê se eu acho uma promoção boa de orquídea e eu vou trazer pra amarrar nessas árvores aqui na vertente eu acredito que elas vão ficar bem bonitas aqui passando aqui pela bananeira tem uns abacaxi plantado aqui e aqui tem um espacinho que a gente colheu bastante e aipim e a divisa do terreno do sítio vai até aqui nessa árvore ali ali tem a cerca que desce tem a cerca ali que desce e vai lá pra baixo um lugar muito gostoso de ficar aqui a gente tem contato direto com a natureza esse pé de banana aqui é nativa aquela banana nativa sem agrotóxico maravilhosa bem docinha tem que tirar o cacho da banana com cuidado pode ter cobra aí no meio desse dessas casca seca os passarinhos já andaram comendo ai eles comem toma cuidado aí é perigoso isso puxa pelo coração mata o coração ai banana sem agrotóxico é uma maravilha e a noida vai acabar com a roupa deixa assim que ele vai descendo devagarinho porque senão ele vai quebrar os outros pés de banana sai Luiz Gustavo os passarinhos já se aproveitaram já comeram umas bananas mas está bem bonito o cacho cuidado daqui essa foice daqui vai devagarinho com cuidado tu vai resbalar não, não queimou vem Cristal olha lá onde aqui tem uma travessa tem que tirar aquela travessa dali que ali não é lugar e o sítio é assim é bem grande a minha horta também é bem grande esse paiolzinho aqui nós vamos desmanchar e vai ficar bem espaçosa a casa a casa vai ser colocada aqui vai ter uma vista maravilhosa a casa de lá do trevo é um lugar muito bom de morar o pé de laranja cheio de florzinha de frutinha esse aqui é o meu pé de uva cheia de cachos de uva pé de chuchu foi podado na época certa agora está cheio de cachinho de uva temos que dar uma reformada também nessa pareira aqui de uva quero trazer meu orquidário aqui para o sítio um pouquinho da minha horta radite essa é chicore essa daqui é radite de cabeça meus pés de salsa aqui eu plantei pimentão aqui eu joguei uma sementinha de repolho para aproveitar a semente isso aqui é um pé de pêssego essa daqui é aquele pé de ameixa amarela deixa eu mostrar para vocês o tamanho da ameixa aquela ameixinha amarela é bem gostosa essa ameixa já está na hora de colher eu plantei uns pés de alface aqui é rúcula alface ali é alface roxa minhas couve tem que passar tem que passar um inseticida natural meu pé de manjericão quanto mais quebra os galhos mais ele dá mais ele se renova aqui minhas alface já dá para colher esses pés de alface ali um pé de repolho essa planta aqui é o peixinho que tem que limpar o vaso aqui eu tenho mais radite eu amo radite com polenta mais uma toceira de couve salsa aqui eu enchi algumas caixas de isopor de alface tem que molhar choveu ontem e não molhou a cenoura é de alface é bom as caixas de isopor porque segura umidade alface gosta de umidade mais algumas muda eu plantei no total quarenta e cinco pé de alface aproveitando esses dias de férias aqui no sítio esse pé de alface aqui é bem diferente ele é um ele tem uma folha crespa bem diferente esse pé de alface parece uma radite mas não é essa daqui é a radite cor de rosa é vermelha ela não é amarga ela é bem gostosa essa radite e até aqui na horta eu tenho orquídea plantada e o vídeo de hoje é esse espero que vocês gostam até a próxima pessoal tá bom tá bom